A sindicância da Prefeitura do Rio de Janeiro que analisa os contratos assinados com a Fundação Roberto Marinho na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes, apurou que a fundação ganhou, mas não realizou as obras do Museu de Arte do Rio. Documentos exclusivos comprovam que empreiteiras foram contratadas para o trabalho e que a fundação pediu mais dinheiro para concluir o serviço. A sindicância avança rapidamente. Ao analisar milhares de páginas, os técnicos da Prefeitura do Rio de Janeiro observaram que uma prática adotada em grandes obras com empreiteiras também se repete nos contratos firmados com a Fundação Roberto Marinho. O uso de aditivos. Esse mecanismo é previsto em lei e normalmente é utilizado quando constatado um problema em relação ao cronograma do serviço. O aditivo muda valores, uma espécie de jeitinho onde as empreiteiras ganham mais. A criação do Museu de Arte do Rio é um bom exemplo disso. A obra ainda estava em andamento quando a Fundação Roberto Marinho propôs mudanças do projeto. Com as alterações, o contrato ficou mais caro. A Prefeitura acatou a sugestão e pagou o todo. A Fundação Roberto Marinho já havia firmado outro contrato na gestão de Eduardo Paes, sem licitação, para restaurar o Palacete Dom João VI por quase 25 milhões de reais. Mas nesse ofício, obtido com exclusividade pelo Jornal da Record, a Fundação Roberto Marinho pediu que o prédio ao lado fosse anexado ao Palacete e que o nome Pinacoteca fosse substituído por Museu de Arte do Rio. A Fundação argumentou que as mudanças significariam uma abordagem conceitual mais abrangente e também mais cara. Quatro milhões e meio de reais de dinheiro público, mais uma vez, sem licitação. O que nós estamos vendo no Brasil, de maneira geral, é que os contratos administrativos ligados a licitações geram uma série de irregularidades, ilegalidades e que, se comprovado, geram corrupção. O aditivo é legal uma única vez, um limite de 25%, mas isso não pode ser uma prática reiterada em todos os contratos administrativos. Além de receber mais, a Fundação Roberto Marinho não fez o serviço. Subcontratou uma empreiteira para realizar as obras, o que, segundo a Prefeitura, poderia ter sido licitado. A manobra é alvo de investigação. As obras corresponderam a mais de 80% do valor do contrato do Museu de Arte do Rio. Me chama a atenção o preço, que o preço inicialmente da obra, valor nominal de 24 milhões, Ele é trazido já na proposta da Fundação Roberto Marinho, em que não houve nenhuma análise nesse início com relação a comparativos de preços praticados pela Prefeitura através do sistema de controle de obras. No total, são 14 contratos milionários assinados na gestão Eduardo Paes com a Fundação Roberto Marinho, que sequer participou de uma concorrência pública. Em todas as assinaturas, a Fundação foi beneficiada com a justificativa de notória especialização ou saber. Em 40 dias, a Procuradoria e Controladoria Geral do município devem apresentar um parecer definitivo sobre esses documentos. Os indícios são de que houve favorecimento. A maioria dos projetos se concentra na região portuária e, com datas próximas, a nomeação do Rio de Janeiro como sede olímpica. Em caso de comprovada ilegalidade e irregularidade na contratação direta, seja por dispensa ou legibilidade, todos serão responsáveis solidariamente, desde o prefeito, secretário e a empresa pela qual foi contratada. E caso a contratação direta seja um crime de licitação, também serão responsabilizados pela parte criminal, que prevê a pena de detenção e multa para os responsáveis. Nós entramos em contato com o ex-prefeito Eduardo Paes, que até esse momento ele não comentou o caso. A Fundação Roberto Marinho informou que os contratos assinados com a Prefeitura foram aprovados e executados dentro do princípio da transparência, moralidade, legalidade e eficiência. A Fundação afirmou ainda que é permanentemente fiscalizada pelo Ministério Público e que é a responsável pela criação e implementação do Museu do Amanhã e do Museu de Arte do Rio.